Fala, hoje a gente vai também dar despedido Vai lá, fala pra ele se você vai embora É, daqui a gente vai embora Sério? Bom, eu sou novo nessa roda aqui Todo dia ele vem dar tchau pra vocês Tchau, obrigado A gente é de Cuiabá, Mato Grosso É que ele tem um canal no Youtube Aí ele, vez em quando, posta lá Os outros é inscrito Vou postar um vídeo lá no Youtube Fica lá perto dele Você vai lá no Youtube, tá? Beleza? Deixa eu ir embora forte Fica lá no Youtube Fica lá no Youtube Fica lá no Youtube Fica lá no Youtube Fica lá no Youtube